Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo com o Ler Cozinha na indiferença, mas só que isso daqui não é de verdade, não é não. E o que é isso? É um anel do Game Station. É um anel do Game Station, é? Tipo lógico, para vocês não acharem que é de verdade, porque coisa assim... E você tem muitos, né? Olha, eu posso usar qualquer um em cada dia. Um em cada dia do mês, que acho que tem mais de 30 aí. É, ó. 26, 27, 28, 29, 30. Já foi um mês. 31, 32, 33, 34. Pronto, é. 34 anéis para mais do que um dia por... Um anel diferente para cada dia do mês. Aqui, essa pedra preciosa é o topázio. É o topázio. E aqui, qual é o nome dessa pedra roxa mesmo? Roxa, eu acho que é ametista. 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 É diamante azul, como vocês já sabem. É diamante azul. Esmeralda. Esmeralda que é verde. É a favorita dele, eu acho. Não. A minha favorita é essa. Ah, o diamante azul. E como vocês conhecem... Qual é que é rosa? Rubi. Ah, o rubi. Não. Rubi não é rosa, não é vermelho. Isso daqui é vermelho. Tá, então é rumbi. Porque é vermelho. É. Então, olha aqui. Sabe qual é o anel mais... Os dois mais legais que eu tenho? Esses aqui, ó. Os dois são bem brilhantes. Quando coloca na luz, brilha. Sabia? Deixa eu ver se brilha dele. Oh, parece uma pedra preciosa. Esse daqui, esses dois que brilham. Esse aqui, ó, tá brilhando. É, então olha esse. Ah, esse é o que brilha mais, é. É o diamante azul. Então, olha esse. Sabia que... Sabia que essas bolinhas é o que faz brilhar? Ah, é? É. Elas que refatam a luz. É. Esse daqui só tem bolinha aqui, ó. Porque brilha. Só aqui. Tem os que não brilhem, então... Novidade já contada. Agora, bora pro vídeo. Eu guardar os anéis. Bora pro vídeo. Ah, não é o vídeo ainda, não? Não. Isso daqui, isso daqui... Isso daqui era novidade. Ah. Então, olha aqui. Eu trouxe todas essas festas de Lego. Pra gente fazer uma batalha épica de Pokémon de Lego. Então, olha aqui, Arena. Então, olha aqui o que eu trouxe. Aqui tem até folhinhas. Tem até folhinhas. E antes dele começar a montar os dois Legos pra poder fazer a batalha épica, não se esqueça de se inscrever no canal, de apertar o sininho também pra lembrar. Lembra da nossa promoção pra gente chegar a 100 inscritos. Não, eu não quero mais chegar a 100 inscritos. Agora eu mudei de ideia. Eu não quero mais chegar a 100 inscritos. Porque eu tenho que contar também mais uma coisa. Onde pra eles? Sabia que diamante azul vale mais do que esperado? É mesmo? É. É mesmo. Tá certo. Então, ajude a gente. Indicando pessoas pra seguir o canal. Aí você coloca aí na descrição. Você coloca nos comentários. E aí as pessoas que seguirem a gente de fato e colocaram nos comentários, a gente pega e sorteia pra você que indicou os nossos livros. E também não esqueça de comprar nossos livros. Que também tá na descrição. Você pode clicar e vai direto lá pra loja do Clube de Autores e comprar nossos livros. E sabe o que é mais legal aqui, ó? Olha o que eu consigo fazer aqui. Pode fazer isso também, ó. Pra que eu que tá? Eu tô passando tempo aqui enquanto você monta. Pode ser? Não. É. Eu tô curtindo de novo. Hã? Então tá. Eu monto pra você. Você vai ser... Você quer me ajudar pra montar, né? Tá. A gente vai montar. Vocês vão ver a montagem dos dois pokémons. O de água e o de fogo. O de água e o de fogo. O de água e o de fogo. É... Abertura 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal